Daí galera, beleza? Estamos na área aqui para gravar a aula 15, química D de dado. Como eu disse na aula 14, nós mudamos radicalmente o assunto, nós estamos falando de velocidades dos processos químicos. Essa aula 15, moçada, eu acho que é infinitas vezes mais importante que a aula 14. O número de questões que envolve esta aula 15 é muito maior, muito maior que o número de questões que envolve a aula 14, tudo bem? Então foca aqui, estuda, capricha no vídeo, faz os exercícios e escreve, não tem dúvida. Tá, o que eu vou começar? Eu vou dividir a aula em dois pontos. O primeiro ponto, para você entender a ideia dessa aula 15, é isso aqui, a tal da teoria dos choques. O que eu quero ter, moçada? Quando a gente fala em teoria dos choques, a gente quer que você entenda que tem o seguinte, dentro de um sistema, dentro dos sistemas, os reagentes têm movimentos. Beleza? Então, dentro dos sistemas, os reagentes têm movimentos. Quais movimentos que eles têm? O de vibração, o de rotação e o de translação. Beleza? Já falei disso para vocês algumas vezes. Ele roda em torno de si mesmo, ele vibra, ele translaciona. Tudo bem? Esses movimentos dos reagentes levam esses movimentos levam a, ou as, a as, colisões entre eles. Eles quem? Reagentes. E isso é a teoria do choque. Então, o que a teoria do choque vai estudar? A relação dos choques entre os reagentes, em função dos movimentos moleculares. Vibração, translação e rotação. Então, entende isso. Coloquei dois sólidos. Qualquer sólido, mesmo sendo sólido, tem movimento. É baixo? É baixo. Mas ele tem. Se eu pegar um sólido A e colocar junto com um sólido B, o sólido A vai se movimentar, muito pouco mais vai. O sólido B vai se movimentar, muito pouco mais vai. Esse movimento do sólido A e do sólido B vai levar a um choque entre o sólido A e o sólido B. E este choque é o que me interessa. Porque aqui eu quero que você entenda o seguinte. Em função dos movimentos e em função dos choques, eu tenho duas possibilidades aqui. Então, em função disso tudo, em função disso tudo, temos dois pontos. Há um choque ou uma colisão efetiva. O que é um choque e uma colisão efetiva? Aquela que gera produto. Beleza? mas eu tenho uma situação B. Um choque ou uma colisão não efetiva. E aí, o que vai acontecer nesse choque ou nessa colisão não efetiva? será aquele que não gera produto. Beleza? E aí, o que vai ter dentro do sistema, moçada? O sistema eu posso ter vários tipos de choques. e em função desses vários tipos de choques, é que eu vou determinar a velocidade de um processo. Entenda aqui comigo, Quanto menos choques efetivos eu tiver, mais difícil de formar produto será. Então, isso deve ser um processo lento. Quanto mais choques efetivos eu tiver, mais rápido isso acontecerá. Então, isso vai aumentando a velocidade. E essa teoria dos choques é a base da nossa aula. Tudo bem? E aí, moçada? Quais são as condições para eu ter choques efetivos? Um choque efetivo é muito mais difícil. Choque efetivo é muito mais difícil. Porque ele exige mais de mim. Para eu ter choque efetivo, eu tenho que ter três condições. Deixa eu até apagar aqui. Para eu ter choque efetivo, eu tenho três condições. Então, para termos choques efetivos, para termos choques efetivos, o que eu preciso? Um, afinidade entre reagentes. Afinidade entre os reagentes. Não é qualquer reagente que pode bater. Tem que ser o reagente correto. Imagina a cena. Eu tenho uma reação assim, ó. A mais B, virando um cara AB. Se eu bater A com A, vou transformar em AB? Não. Se eu bater B com B, vou transformar em alguém? Não. Então, eu preciso que o choque seja entre o A e o B. Tudo bem? Porque num pote, você não pode esquecer que se o pote está aqui, sei lá, eu tenho vermelho A, vermelho A, vermelho A, vermelho A, vermelho A. A. Eu tenho azul. B. 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 Pus 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Vamos pôr um quinto B aqui. Então, está aí A e B. Cara, só vai virar produto, insisto, quando o A bater no B. Então, isso aqui tem que ter afinidade. Não é qualquer choque. 2, a orientação tem que estar correta. porque também é o seguinte, não adianta o A pegar de lado no B aqui. Se o A pegar de lado no B, eu não tenho garantia que vai virar A, B. A colisão tem que ser correta, a orientação tem que ser correta. Tudo bem? Então, a orientação. E 3, a velocidade. ou o movimento. Não adianta um estar correndo, um estar com muita velocidade, um estar com muito movimento e o outro estar parado. Eu não tenho certeza que vai virar A, B. E aí eu preciso que você entenda que para eu ter choque efetivo, as 3 têm que acontecer. Tem que ter afinidade, tem que ter movimento, tem que ter orientação. Por isso, moçada, que fazer um produto não é um processo simplório, é um processo até bem difícil. Beleza? Porque se não tiver habilidade, se não tiver afinidade, se não tiver orientação, se não tiver movimento, não vai virar produto. Então, fazer um choque efetivo, insisto, é muito mais difícil do que fazer um choque não efetivo. Beleza? Suço? Em função disso, dessa teoria dos choques, é que surge o segundo conceito da aula. A lei da velocidade ou lei de Goldberg-Wage. a lei de velocidade ou a lei de Goldberg-Wage leva em conta as colisões. ela considera as colisões efetivas. Então, a lei de Goldberg-Wage considera as colisões efetivas. E o que ela te diz? Ela diz, moçada, que a velocidade de um processo químico é diretamente proporcional à quantidade em mol por litro dos meus reagentes elevados a uma ordem. Essa ordem é uma grandeza matemática. Por que, moçada? Quanto mais reagentes se eu tiver aqui dentro mais B mais A mais a chance deles se chocarem efetivamente. E se eles se chocarem efetivamente maior será a minha velocidade. Por isso que isso aqui é diretamente proporcional. Se esse aqui aumenta a velocidade aumenta. Tudo bem? matematicamente 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 esta lei é expressa assim, ó velocidade V é uma constante K cinética Kzinho você não é obrigado a saber que multiplica a concentração dos seus reagentes elevados a uma ordem Tsuci. Então matematicamente é isso. Velocidade é uma constante K que depende dos seus reagentes elevados a uma ordem. Beleza? Isso é a lei da velocidade. E insisto quanto maior for a concentração dos seus reagentes maior a chance de eu ter reação maior a minha velocidade. Sussi vocês devem estar pensando aqui o seguinte o que é essa bendita ordem? Moçada vamos detalhar algumas coisas. Primeiro ponto que eu quero detalhar é teu 1 Há dois tipos de reações químicas Há dois tipos de reações químicas A A são as elementares e A B são as em etapas Moçada começar pelas em etapas reações em etapas como o nome diz acontecem passo a passo vai ter um passo A vai ter um passo B vai ter um passo C etc e tal essas reações que acontecem passo a passo tem a velocidade controlada pelo passo lento ou se você preferir etapa lenta e você vai me perguntar eu vou ter que saber quem é a lenta? Não ele vai te dizer então o exercício vai dar tem uma etapa A tem uma etapa B tem uma etapa C tem uma etapa D ou uma etapa é lenta ele tem que te falar isso e quando isso acontecer o passo lento determinará a velocidade beleza? então toda a reação em etapa terá velocidade controlada pelo passo lento já uma reação elementar é aquela que ocorre ocorre em uma única etapa ou se você preferir um único passo então já a reação elementar é aquela que acontece em uma única etapa um único passo nessas reações elementares nessas reações de único passo a ordem a ordem é normalmente igual ao coeficiente da reação é normalmente igual ao coeficiente da reação tem que ser igual? não ele é normalmente igual beleza? então aqui a ordem é igual ao coeficiente da reação normalmente beleza? só que reação elementar é de único passo e aí como é que você vai saber isso? ele vai te falar ah esta reação é elementar ah esta reação é etapa ah esta reação elementar e de primeira ordem ele vai te dizer então aqui em cima é um ah esta reação é de segunda ordem ele vai te dizer quando ele não te disser a ordem você terá que descobrir tudo bem? e aí eu vou pedir para fazer um corte para a gente mostrar um exercício que vai cobrar isso veja aqui moçada vamos entender o processo vamos pegar dois exercícios primeiro exercício exercício 1501 1501 para você entender o processo o 1501 fala o seguinte uma das formas de eu obter o monóxido de nitrogênio é reagindo é reagindo o óxido de nitrogênio 2 com gás hidrogênio de acordo com a equação ele te deu isso aqui 2NO eu nem vou colocar o estado reage com H2 vira N2O vira água tudo bem? ele te deu isso ele chega para você e fala o seguinte ele sabe e anota aí grifa aí que essa reação é elementar para voltar para cá reação elementar é aquela que está acontecendo num único passo então isso aqui acontece num único passo e o passo é esse aqui se ela acontece num único passo e o passo é isso aqui a velocidade desse processo é uma constante K que depende dos reagentes elevados a uma ordem a velocidade é uma constante K que depende do NO E E E E e aí a matemática fala que E é vezes o H2 o NO estará elevado ao quadrado por quê? porque o coeficiente aqui é 2 e como ele me disse que isso aqui é elementar eu vou voltar aqui na elementar normalmente a ordem normalmente a ordem é o coeficiente da reação então se o coeficiente lá é 2 e ele me diz isso é porque essa ordem aqui é o quadrado qual é a ordem do H? a ordem do H é 1 então isso aqui é uma ordem 1 beleza? então eu tenho duas ordens a ordem 2 e a ordem 1 o cara chega para você e pergunta a ordem global moçada ordem global ordem global é a soma das ordens e se a ordem global é a soma das ordens 2 mais 1 dá uma resposta 3 está aqui a resposta do teste 1 tudo bem? beleza? então a resposta do teste 1 é letra B 3 Sussi porque ele me deu isso aqui porque ele me disse isso aqui vou pegar outro teste no teste 15.5 ele me deu uma reação assim X mais Y vira um produto qualquer e me deu uma tabela onde fala X onde fala Y e onde fala a velocidade no experimento 1 a quantidade de X é 3 a quantidade de Y também é 3 e a velocidade é 7 no experimento 2 a quantidade de X é 6 a quantidade de Y é 3 e a velocidade foi para 14 no experimento 3 a quantidade de X continua sendo 6 a quantidade de Y foi para 9 e a velocidade foi para 42 daí ele chega para você e te pede para esse exercício qual é a lei da velocidade moçada o que vocês precisam entender aqui toda vez que ele te der esse tipo de exercício que tem tabela toda vez que ele te der tabela a ou as ordens virão da tabela como que as ordens virão da tabela sempre sempre numa relação exponencial sempre numa relação exponencial sempre numa relação exponencial tudo bem em função do que essa relação exponencial essa relação exponencial sairá dos fatores multiplicativos ou divisivos beleza? e aí eu preciso que você entenda vamos com calma aqui o que você vai ter que fazer num exercício desse eu quero que você ache uma linha de referência para a gente analisar cada caso eu vou adotar a linha de referência sendo a primeira para analisar o caso um dois dois porque daí eu tenho um critério de comparação veja no caso um dois x que era três dobrou multiplicou por dois enquanto y está constante e aí se x dobrou e y está constante a presença de mais x pode ou não alterar a velocidade já que y não está fazendo nesse caso diferença nenhuma só que ao dobrar x a velocidade também dobrou e se os dois aumentaram na mesma proporção se aqui dobrou e aqui dobrou exponencialmente eles estão na relação de um para um tá beleza então a velocidade nesse caso é uma constante k que depende de x elevado a um porque os dois subiram na mesma proporção fuzi vou analisar outro caso vou analisar o caso dois três agora ó caso dois três para eu analisar o caso dois três meu referencial agora é o dois ah eu posso mudar de referencial pode quantas vezes você quiser agora vamos analisar o caso dois três esqueçam o que aconteceu agora x que era seis em dois continua sendo seis em três então x agora é uma constante x é uma constante y que era três passou para nove ou seja ele foi multiplicado por três triplicou e a velocidade que era quatorze subiu para quarenta e dois moçada quatorze vezes quarenta e dois também te dá três né três dois quatro doze três dois um três um quatro então isso aqui também multiplicou por três analise agora isso se isso aqui triplicou e a velocidade também triplicou é porque de novo eles subiram na mesma proporção então a ordem é de novo de um para um só seria de um para dois se aqui fosse um nove por exemplo então y também é de primeira ordem e aí o que o exercício quer que você ache a lei da velocidade e nesse caso a lei da velocidade é a letra c beleza valeu esses exercícios de tabela serão os mais difíceis pensem nisso que eu te falei assistam o vídeo quantas vezes for e insisto vou dizer o que eu disse no começo da aula escrevam porque essa aula aqui é extremamente importante falou moçada abraço tchau e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL